Meu filho completou 18 anos o mês passado e começou a ficar todo autoritário, se achando bambambam. Tendo sair, chegar 1, 2 da manhã e eu falei pra ele, aqui dentro de casa esse negócio não cola. Aí ele veio da 1 de querer me responder, tá certo, eu fiquei só olhando pros pezinhos dele. Eu disse, eu vou dar corda pra ver até onde vai chegar a dia dele, tá bom. Quando é hoje, logo cedo, eu disse, menina, vai comprar pão na padaria, ah, não vou não, se quiser, vai senhora. E agora eu tenho um encontro marcado com meus amigos, aí eu deixei ele se arrumar. Se arrumou, se perfumou, quando ele chegou no portão, eu digo, você não vai não comprar os pão. Eu já disse à senhora que se quiser, vai senhora, a senhora não manda mais em mim não, que eu já tenho 18 anos nas costas. Eu agora sou homem feito, homem formado, eu digo, é, menino. Você fala e eu mando as ordens, e seu amigo dele ia chegando, ele aí, tá vendo como é que se fala com a mãe? É assim, agora você fica aí obedecendo as ordens do seu pai, e se ele com o amigo dele, menino, não prestou não. Eu dei logo um alerta, moleque, no pé dos ouvidos dele, arrastei ele pra ele a camisa, botei pra dentro, dei um monte de carinho nele. Eu disse, olha aqui como é que se respeita uma mãe, você tá pensando que porque você tem 18 anos, você manda na sua mãe, você faz o que você quer, não é bem assim não, meu caboclo, velho. 18 anos, você apenas tá na idade de trabalhar, e ter responsabilidade, não é de mandar em mim não, porque eu posso completar 100 anos, eu sou sua mãe, você vai me respeitar. Tá ali dentro do quarto, todo trancadinho, caladinho, não me respondeu mais nada. Me diga aí o que vocês fariam nessa situação, o menino tá pensando que porque completou 18 anos, manda nos pais, mas é ruim, e aqui em casa esse negócio nem no cola não.